O cooperativismo do Paraná tem uma história, desde os anos 70, de planejamento. Sempre nós tivemos um bom planejamento. Desde os piques, que foram aqueles planejamentos regionais do cooperativismo, até hoje nós temos isso. Então, o cooperativismo cresce, o cooperativismo se industrializa, o cooperativismo se moderniza, o cooperativismo tem um planejamento para os próximos anos, que é o PRC-100. Nós devemos alcançar, nos próximos seis anos, uns 100 bilhões de movimentos por ano. Então, é uma realidade muito importante para nós e para o Paraná. Com a conquista do SESCOP, que é o S do Sistema Cooperativo, nós realizamos muitos eventos. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter uns 7.200 eventos. Mais de 94 mil horas de capacitação para umas 200 mil pessoas. Evidentemente que nós precisamos de apoio, nós não temos professores contratados. Então, nós fazemos convênios com as universidades. E, obviamente, com a Universidade Federal, é fundamental nós termos cada vez mais um trabalho mais intenso. Esse convênio é mais um termo de ajuste, um termo de intenções. Nós queremos pesquisa, nós precisamos logística, nós precisamos áreas que até hoje nós não temos. No ano passado, por exemplo, nós realizamos 63 MBAs para as cooperativas. Ou melhor, nós tínhamos em andamento 63 MBAs. E eu não tinha nenhum específico com a Federal. Nós temos cursos assim, mas não o MBA. Então, o nosso interesse, na área de logística, principalmente, é nos aproximar muito da Universidade Federal do Paraná. Principalmente, a agregação de valor à produção. Então, nós recebemos, nos armazéns das cooperativas, quase 60% do que se produz no Paraná. Em mais de 100 municípios, a cooperativa, a unidade da cooperativa, não a sede, a unidade da cooperativa é a maior empresa. Então, nós temos uma responsabilidade para a comunidade, de uma forma geral, muito importante. Então, nós precisamos estar muito atualizados, muito integrados, e agregando valor, agroindustrializando, buscando mercado, porque a nossa função é organizar economicamente as pessoas para que elas tenham mais renda. E, tendo mais renda, ela não precisa depender de absolutamente ninguém. Dá aquela autonomia. As pessoas ficam orgulhosas e vão crescendo e sendo felizes. Isso que é o importante. As pessoas ficam orgulhosas e ficam orgulhosas e ficam orgulhosas. E aí